Música Música É necessário, é necessário, é necessário silenciar Lá vem o trem, lá vem o trem, lá vem o trem, o trem chegou Vamos silenciar, porque, porque, a historinha vai começar O trem chegou, vamos silenciar, porque, porque, a historinha vai começar O silêncio, que a historinha vai começar Música Hora da História Olá pessoal, estamos aqui para mais uma historinha E esse trabalho é uma organização da Prefeitura Municipal de Canindé com a FUNCEP Que é a Fundação de Cultura, Esporte e Patrimônio Ok? Então vamos lá! Música Oi gente, a historinha que a gente trouxe hoje foi a formiguinha e a leve Ela é adaptada por João de Barra Essa historinha é muito boa, é uma das minhas preferidas Espero que você goste também Vamos para a história? A Formiguinha e a Neve Por João de Barra Certa manhã de inverno Uma formiguinha saiu para o seu trabalho Já ia muito longe à procura de alimento Quando um floco de neve caiu Pim! No seu pezinho A Frita, vendo que não podia mais livrar-se do floco de neve Iria-se morrer de fome e de frio Voltou-se para o sol e disse Oh sol, tu que és tão forte Derrete a neve e desprende o meu pezinho E o sol, indiferente lá nas alturas, falou Mais forte do que eu é o muro que me tapa Então, a Formiguinha olhando para o muro pediu Oh muro, tu que és tão forte Que derrete a neve e desprende o meu pezinho E o muro, que nada vê e muito pouco fala Respondeu apenas Mais forte do que eu é o rato que me roi Então, a Formiguinha Voltando-se para o ratinho Que passava tão apressado A Formiguinha suplicou Oh ratinho, tu que és tão forte Que roi o muro, que dá o sol Que derrete a neve e desprende o meu pezinho E o ratinho, que já ia muito apressado Fugindo também do frio, gritou de longe Ah, mais forte do que eu é o gato que me come Pobre Formiguinha, já estava tão cansada E ela olhou para o gatinho e disse Oh gato, tu que és tão forte Que comes o rato, que roi o muro, que tapa o sol Que derrete a neve e desprende o meu pezinho Então, o gatinho olhou para a Formiguinha Muito preguiçoso Bossejando Miau E falou Mais forte do que eu É o cão que me persegue A Formiguinha Aflita, chorosa Olhou para o cão e disse Oh cão, tu que és tão forte Que perseguis o gato Que come o rato, que roi o muro Que tapa o sol Que derrete a neve e desprende o meu pezinho Então, o cão saiu correndo atrás de uma raposa e disse Hum, hum Sem parar de correr Mais forte do que eu é o homem Porque ele me bate Ah, pobre Formiguinha Não conseguia resolver o seu problema E ela já estava com frio, com fome, quase sem forças Ela sentia o coraçãozinho ficando gelado E viu o homem Então a Formiguinha implorou Oh homem, tu que és tão forte Que bates no cão Que persegue o gato Que come o rato Que roia o muro Que tapa o sol Que derrete a neve Por favor, desprende o meu pezinho E o homem Sempre preocupado com seu trabalho Apenas respondeu Ah, mais forte do que eu É a morte Porque ela me mata Então a Formiguinha Já tremula De frio e de medo Viu a morte de perto se aproximando E suplicou Oh morte Oh morte Tu que és tão forte Que matas o homem Que bate no cão Que persegue o gato Que come o rato Que roia o muro Ah, tapa o sol Que derrete a neve Desprende o meu pezinho E a morte E a morte Olhou para a Formiguinha E disse Ah, mais forte do que eu É Deus Porque ele me governa Então a Formiguinha já cansada Triste E quase sem esperança Olhou para cima Pensou em Deus E fez uma prece Oh meu Deus Deus Tu que és tão forte Que governas a morte Que mata o homem Que bate no cão Que persegue o gato Que come o rato Que roia o muro Que tapa o sol Que derrete a neve Desprende o meu pezinho Então Deus olhou E ele que sempre ouve Todas as preces Sorriu Estendeu a mão Por cima das montanhas E ordenou para que viesse A primavera Então a primavera chegou Montada no seu carro vermelho De viludo e ouro Tão linda Com muitas flores Desceu sobre a terra Encheu os campos de flores Encheu a luz nos caminhos Então a primavera Olhou para a Formiguinha E vendo a Formiguinha já quase morta De frio e de flame Geladinha E trêmula Então pegou-a carinhosamente Nas suas mãos E levou-o Para um reino Encantado Lá onde não há inverno Onde o sol briga sempre E onde os campos Estão sempre cobertos de flores Então meus amiguinhos Essa foi a história da Formiguinha e a Neve Eu espero muito que você tenha gostado Beijinho E até a próxima Tchau 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 O trem já vai, o trem já vai, mas logo ele vai voltar, trazendo nos seus vagões as alergias e novas emoções pra gente escutar. O trem já vai, mas logo ele vai voltar, trazendo nos seus vagões as alegrias e novas emoções pra gente escutar. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra nós. E o abriginho perde o dor, se Deus é bom ou é ruim. Sempre cortando as crianças e de toda unidade, sim. Depois que me ouvi, logo respondi, sobre Deus era sim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra nós. Um dia um amiguinho perguntou, se Deus é bom ou é ruim. Se ele gosta das crianças e de toda unidade, sim. Depois que me ouvi, logo respondi, sobre Deus era sim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra nós. Deus é tão bom, Deus é tão bom pra nós. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra nós.